Essa história é verdadeira, um recorde no Guinness Book e que já perdura há mais de 50 anos. Em 1965, esse cara chamado Angus Barbieri, que tinha 27 anos apenas, precisou internar-se e pedir ajuda aos médicos, pois a sua condição, que pesava 205 quilos, já estava afetando a sua vida e a sua saúde. Chegando lá, os médicos da época olharam para ele e falaram assim, você precisa fazer um pequeno jejum. Mas esse cara não estava de brincadeira e ele quis ir bem mais longe e fez um jejum de 382 dias. É isso aí, mais de um ano. Antes de você saber mais dessa história, deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e já compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo. Vamos nessa! É isso mesmo, galera. Os médicos naquela época deram uma indicação para ele meio grotesca. Fala, faz um jejum aí de 40 dias que isso aí vai resolver. E ele foi e fez. O jejum dele consistia em ingerir apenas líquidos, água, café, chás, água com gás e suplementos. Com vitamina C, potássio, alguns aminoácidos. E assim ele fez. Ao sinal dos 40 dias ele olhou, tô bem, quero continuar. Os médicos não indicaram, falaram para ele parar, mas ele quis continuar por conta própria. Mesmo assim, ele continuou indo aos médicos fazer exames de rotina durante esse tempo longo de jejum que ele fez. E aí, como era de se esperar, nesses exames uma coisa que deu foi hipoglicemia, que é um nível baixíssimo de açúcar no sangue. Quem já teve hipoglicemia no treino, por exemplo, sabe que sua vista fica escura, você fica sem energia. Mas nem isso desanimou esse cara. Um fato curioso que eu acho que você já estava pensando é que esse jejum dele, mirabolante, fez com que ele fosse ao banheiro fazer o número 2 apenas a cada 35 dias. Outro fato curioso que eu também fiquei me perguntando foi como é que ele fez com essa condição hipoglicemia para continuar a vida dele normal. Uma das coisas que ele teve que fazer, abdicar durante esse tempo, e ele pôde fazer isso, foi parar de trabalhar. Ele trabalhava no açougue do pai dele. E além do esforço do trabalho, aquele trabalho em contato com açougue, com comida, o tentava muito, era muito difícil para ele. Então ele passou esse tempo sem trabalhar. Esse jejum dele acabou com 382 dias, onde ele já pesava cerca de 80 quilos. O Guinness Book coloca 80,750. Isso significa que ele perdeu, durante esse tempo, 125 quilos. Vocês imaginam o que é isso? Outro fato que vocês devem estar se perguntando é como que acabou esse jejum. Imagino que você ia querer comer um hambúrguer, uma pizza, mas Angus Barbieri não. Ele comeu dois ovos, um pão com manteiga e uma xícara de café. E ao final ele ainda falou assim, É, eu me sinto cheio, mas estou satisfeito. Ele emagreceu tanto, que nas suas roupas antigas ele conseguia entrar e colocar mais duas pessoas, uma de cada lado, e cabia na roupa dele antiga. O jejum mirabolante de Angus Barbieri só foi reconhecido pelo Guinness Book em 1971, como uma pessoa que fez o jejum mais longo, ingerindo apenas líquidos. Outra coisa que você deve se perguntar é se isso não atrapalhou a vida dele depois, se ele teve outro tipo de problema de saúde. Mas não, ele viveu a vida dele normalmente, se casou, teve dois filhos e veio a falecer apenas em 1990. Claro, como vocês viram, que esse regime mirabolante, esse jejum do Angus Barbieri, deu certo com ele, mas eu acho que ninguém aqui está pensando em fazer um negócio doido desse. Então, não faça. Se você quiser emagrecer, está precisando emagrecer, procure o seu médico, procure o seu nutricionista, faça exames regularmente e não invente nada mirabolante como o Angus Barbieri fez. Não queira entrar no Guinness. Então é isso, meus queridos, esse aqui foi o vídeo do quadro da semana Fatos Curiosos ou Histórias do Esporte. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e espere os próximos vídeos, tem vídeo aqui quase todo dia. Valeu, até a próxima, tamo junto.